Em um lindo lago, na floresta, vivia o jacaré Comilão Fominto, que nadava pelo lago procurando alimentos para saciar a sua fome. Ele comia peixinhos, sapinhos e todos os bichinhos que encontrassem seu caminho. E no lago também viviam os peixinhos e os sapinhos, entre outros bichinhos. E todos viviam felizes brincando e passeando pelo lago. Vários peixinhos passeavam para lá e para cá, sem perceber o perigo que estavam correndo, pois o jacaré Comilão estava procurando comida no mesmo lago que eles estavam.